Esse é o DJ Vini, tá? Aí você já tomou É o DJ Patinete É o canal hit dos bailes, só o Mandelão avançado Eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pão de chega a penetrar Ó, vai começar, hein? Taca a bandinha pra trás, sacoalha Paca sacoalha, paca sacoalha Paca sacoalha, paca sacoalha Paca sacoalha, paca sacoalha Paca sacoalha, paca sacoalha Quando ela chegar no morro, faz o baile de puteiro Esse é o DJ Vini, tá? Aí você já tomou É o DJ Patinete Ô DJ, ô DJ, ô DJ, ô DJ do baile Eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, pão de chega a penetrar Paca sacoalha, paca sacoalha Ó, vai começar, hein? Taca a bandinha pra trás, sacoalha Quando ela chegar no morro, faz o baile de puteiro Tipo de pernas, tipo de pernas 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 Tipo de pernas, tipo de pernas, tipo de pernas Legenda por Sônia Ruberti